A protagonista do momento é a Márcia Ful. Não acho que ela foi feliz com todas as falas ontem, acho que em alguns momentos passou do ponto, mas não tem como dizer que não protagonizou, que não brilhou e que foi o nome da dinâmica, né? Foi o nome da dinâmica. A Márcia Ful, inclusive, gente, ela tem chamado cada vez mais atenção justamente pela maneira como ela conduz e domina o ambiente em que ela está. Tá, ontem a dinâmica de apontamento teve seis horas de duração. Foi interminável. Só que o momento em que a Márcia Ful estava, de fato, na sua vez ali no palco, digamos assim, ela olhava para a câmera, coisa que eles não podem fazer, a câmera botava ela olhando para a câmera no ar como se ela estivesse apresentando o programa, né? Por isso que eles são orientados, inclusive em contrato, a não olhar para nenhuma câmera que está posicionada pelos ambientes da casa, porque a ideia é que essas câmeras monitorem o que eles estão fazendo e não que eles interajam com a câmera, porque quando você está olhando para a câmera como eu estou fazendo agora eu estou olhando para a minha audiência, eu estou conversando com você e isso não é permitido. Mas a Márcia Ful, ela é tão disruptiva, ela é tão fora da curva, que ela fala com as câmeras e os caras dos botões botam a câmera no ar, porque até eles ficam hipnotizados pela Márcia Ful. Eu tenho certeza que o cara ontem que estava apertando os botões, Bárbara Sarini e Chuenguera, ele estava em dúvida se a Márcia Ful era a apresentadora do programa. Eu tenho certeza, ela que está agora no lugar da Galisteu, ela é a substituta da Galisteu, eu tenho certeza que eles estavam com essa dúvida. Você não acha não, ô Chueng? Você não acha que a Márcia Ful, ela brilha em qualquer lugar que ela estiver? Acho, com certeza. Ela fez do gramado ali o seu palco, né? E estava ali fazendo o seu show, que para mim foi incrível. Ela não deixava o pessoal ali falar, falava, pode falar. Ela, aham, tá, beleza, aham, tá bom, colega. É isso. E eu achei ela incrível, né? Só teve a questão lá com a Alicia, né? Que eu acho que ela deu um vacilo ali, mas a Alicia também pescou e deu uma de Nádia, né? Porque a Ful, ela não ofendeu o pai da Alicia em momento nenhum e tal, como a Alicia fez ali com a Nádia, que a Nádia pescou e perguntou se ela... Você tem mãe? Né? Mas eu achei a Márcia Ful incrível. Acho que ela foi sensacional, a protagonista brilhou. E deram o enredo para ela, né? E ela é muito inteligente também, ela sempre é bem assertiva ali em muitos pontos que ela toca ali com argumentos e tal. Eu acho que ela vai muito bem. O pessoal acha que ela é uma bobona, mas está longe disso. A Márcia Ful é muito esperta, tá, galera? A Márcia Ful é muito esperta. Eu acho que ninguém poderia imaginar que na escolha e na seleção do elenco, a gente teria uma personagem que faria tudo o que outras personagens já fizeram de errado. Por exemplo, fofoca, né? Sobre levar o leve trás de um grupo para o outro. Mas que essa personagem, justamente por ser muito caricata e ter frases, até então, sem precedentes. Ontem, ela falou que ela queria que a existência do Cesar Black dentro da Fazenda fosse extinta. Ele falou, eu queria que você fosse extinto, Cesar Black, aqui dentro do jogo. Eu nunca ouvi antes. Um cenônimo para dizer que gostaria que ele fosse eliminado, né? Exato, mas eu nunca tinha ouvido isso ser usado como argumento dentro de reality show. E olha que eu assisto a reality show há muitos anos. Desde 2000, sei lá, não sei qual ano que eu comecei. Mas eu nunca tinha ouvido alguém falar assim, eu quero que você seja extinto. Eu quero que você seja extinto do jogo. Nunca tinha ouvido falar. Então, para mim, foi inédito. Então, a Márcia, ela tem aberto alguns determinados caminhos ali, que jamais antes foram explorados dentro do reality show, que ninguém conseguiu percorrer. E só isso, por si só, já coloca a Márcia num caminho, num destaque, num holofote, que é quando aquelas luzes estão apontadas para você, gigantesco. Eu, Bárbara Sarine, Chuang, eu sou a favor de abrirem um sinal no Play Plus exclusivo para acompanhar a Márcia Foo. Eu acho que isso precisa acontecer. Eu não sei se você que está me assistindo concorda, mas se você concorda, por favor, coração amarelo. Um sinal exclusivo no Play Plus acompanhando cada passo dado pela icônica Márcia Foo. Porque só assim a gente vai ter a garantia de entretenimento. E digo mais, e digo mais. A gente achava que com a saída da dona Xerazade, a Fazenda já era. Ninguém mais ia ter interesse para acompanhar o jogo. O que é a Fazenda sem Raquel Xerazade? O que é? É a Fazenda com Márcia Foo, por exemplo. Então, o jogo perde a Xerazade, mas ganha uma Márcia Foo. Então, isso é só para a gente poder entender que o programa, a seleção do elenco desse ano da Fazenda, ela está muito boa. No geral, mesmo que tenha as plantas ali, o elenco da temporada é um elenco muito bom. E mesmo sem a Xerazade, que é tida como a natural campeã dessa temporada, a gente tem, por exemplo, uma pessoa que a gente deu zero quando foi escolhida para entrar. Que é essa moça aqui, a Alicia X, que entrega muito também. As tretas dela com a Márcia Foo sempre foram muito mais pautadas em argumentos. Mesmo que a Márcia fique falando coisas que me incomodam, por exemplo, quando ela fala que para ser mulher tem que pegar uma vassoura. Isso eu acho péssimo que a Márcia Foo fala. Ela falou que a Alicia não faz nada dentro da casa e é para ela pegar uma vassoura para fazer alguma coisa, que ela não faz nada. É, mas aí tem um outro momento da discussão ontem que ela fala, e você não é mulher, menina, você não é mulher. Você não é mulher porque você não pega uma... Aí ela fala todas as coisas que a Alicia... Eu acho que é mais problemático... Vocês já assistiram ontem esse negócio? Eu assisti, pô. Você já assistiu? Ela falou isso. Mas eu acho que... Não, peraí, Diaguinho. Eu acho que nessa questão da vassoura, o contexto é como o Xang falou. Ela está querendo dizer o quê? Só eu faço as coisas na casa, você não pega uma vassoura e tal. Agora eu acho que a fala dela é problemática quando ela fala do silicone, quando ela fala da beleza das meninas. Perfeito. Porque isso não tem nada a ver. Então, eu acho que ela erra nesse ponto. E acho também que ela errou ao falar ali do pai da Alicia, né? Porque por mais que não foi uma crítica ao pai dela, mas a gente sabe. O pai da Alicia morreu, não faz tanto tempo. É triste pra ela. Isso toca em algum lugar. Assim como a Alicia também errou ao envolver o filho da Marcia Flu na história. De falar, ah, isso não é exemplo e tal. Eu acho que a gente tem que aprender a olhar pro reality show como um reality, como um programa de entretenimento, né? As pessoas assistem querendo... Ah, eu vou escolher quem dá o melhor exemplo, quem é o mais perfeito. E não existe pessoa perfeita. E ali eles não estão concorrendo a um cargo político. Eles não estão concorrendo a um prêmio por quem é o mais educado, por quem é o mais bonzinho. É um programa de entretenimento. Tem que ganhar quem causa mais identificação, né? Quem gera mais entretenimento. Então, pra você, pode ser que seja a pessoa que você acha que é a mais educada. Pra mim, pode ser a pessoa mais engraçada. Cada um vai ter um critério. Eu só acho que a gente tem que se distanciar um pouco disso da perfeição. Porque a perfeição não existe. Então é uma cobrança que se torna desumana, se torna desleal. E eles levam isso lá pra dentro da casa. Porque se eles não tivessem essa visão de que o participante vencedor tem que ser o exemplo, essa troca de farpas não teria acontecido, né? A Alicia não teria falado que a Marcia Fu tem que ser o exemplo. E nem a Marcia Fu teria dito que o pai dela estaria decepcionado e tal. Então, acho que a gente só tem que olhar pra um reality como um reality mesmo. Concordo, concordo. Concorda, Schoeng? Concordo. Bárbara falou isso muito bem. Tudo. É isso. E a gente quer que você comente também. Você está gostando do jogo dela, da Marcia Fu? Comente, justifique sua resposta. E diga se você já achou a de pirona aí na sua casa. Porque a gente tem interesse em saber se a sua de pirona tá fácil de achar. Aproveita pra se inscrever no canal de cortes. Porque a gente tá aqui trazendo sempre conteúdo, opinião, análise e aprofundamento em reality show pra você.